Ui, temos aqui uma ruína, hein? Vilarejo das Águas Despertas, ok. Será que agora é o pomelão aqui? Ok, temos um barco com um fantasma? Essas águas parecem perigosas. Vou chamar meu cavalinho. E aí, cara do barquinho? Marinheiro de tíbia? Você tá tentando me matar? É você? Ok, ok. Nada legal, nada legal, nada legal. Ok, muitos inimigos, muitos inimigos. Ok, ok. Ok. Oh, oh, oh. Ok, pegou os meus amiguinhos. Para aí, marinheiro. Para aí, senhor. Para. Beleza. Estamos indo bem. Um pouco estranho esse marinheiro, mas... Ok. Uh, crítico, crítico. Não? Conseguimos. Conseguimos. Inimigo derrubado. E o legal é que os outros sumiram e conseguimos raízes da morte e cinzas de esqueleto miliciano. Restos de cinzas nos quais espíritos ainda habitam. Use para invocar o espírito de dois esqueletos milicianos. Os espíritos de milicianos que vivem além da morte e vão continuar a se erguer até terem um fim verdadeiro. Este é o destino grotesco daqueles que têm contato com as raízes da morte. Interessante, porque se eles forem para o chão, eles voltam. Isso pode ser uma boa, hein? Bom, de cá já vejo que temos cogumelo e temos um amiguinho tentando levantar. Ó, fica quietinho aí. Para você de levantar. Beleza. Agora você também. Bom, coloquei nosso lampião aqui para dar para enxergar melhor se tem mais alguma coisa. Temos vários súmulos. Temos lírios de trina. Aqui temos um item, o que é? Pedra de forja 1. Sempre muito bem-vinda. Uma runinha. Outra runinha. E bom, olhando aqui em volta, parece que temos alguém ali no final. Não parece ser inimigo, parece ser uma pessoa. Olá. Olá. Sim. Sim. Você é Dê. Seu nome é Dê. Ok, porque você está carregando uma estátua. Grunk. Eu lembro desse clérigo. Eu tenho que entregar essa raiz para ele. Ok, eu vou aceitar. Ok. Marca aí no mapa para mim. Obrigada. Uhul. Ok. Uma marca vermelha foi feita no mapa. Muito obrigada. Estamos aqui. Portão de envio. Vamos continuar aqui. Nações pessoais. Hum. Marca da centopeia? Ok. Eu acho que muitas pessoas. Tá bom. Você quer me contar mais alguma coisa? Eu não estou muito sem ruba. Eu tenho um mapa. Eu sei. Você marcou para mim no mapa. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Adeus, moço. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.